Os ladrões causam um prejuízo enorme ao arrombar um salão de beleza e uma academia. Eles chegam a detonar uma parede na marreta, gente. Amarretadas para entrar. É brincadeira. Eles não têm mais limites. As câmeras de segurança gravaram, filmaram e a latinha deles também. Põe no ar. O ladrão entra na academia por este buraco que ele e o comparsa fizeram. O serviço criminoso demorou mais de cinco horas. Aparentemente foi bem estudado e planejado para acontecer. Antes do furto, os suspeitos aparecem nessas imagens que foram divulgadas pela polícia. Primeiro, um deles anda de um lado para o outro, na rua Anitta Garibaldi, em Curitiba. Passava das 11 da noite, de 24 de dezembro, quando o outro comparsa que usa um capuz aparece. O vídeo não mostra o momento da invasão. Depois de permanecer em um bom tempo aqui na frente da avenida esperando a redução do movimento de carros e de pessoas, os dois suspeitos sabiam exatamente o que queriam. Eles arrombaram essa porta, subiram, acessaram até o primeiro andar, onde fica o salão de beleza. E lá separaram alguns produtos. Só que eles queriam mais. Eles estavam usando marretas. Eles acabaram quebrando uma parede dupla que fica entre o salão e a academia. E conseguiram acessar do outro lado. Foi a partir daí que eles fizeram uma limpa nos dois comércios. Veja o tamanho do buraco deixado pelos dois. O proprietário do salão levou um susto quando soube do furto. Daqui foi nossa televisão, o celular do salão, a chapinha da outra cabeleireira e alguns tesouros. Do outro lado, já na academia, os ladrões fazem a limpa. Eles entram na sala de administração. Pegam computadores e outros pertences do comércio. Neste vídeo, dá para ver o mesmo rapaz que estava do lado de fora antes do crime. Agora, ele usa uma lanterna e procura dinheiro, mas não encontra. Além do capuz, o outro suspeito usa uma máscara para proteger o rosto. Essas fotos revelam como ficou o local. Todo revirado. Ficou um prejuízo de em torno de 15 mil reais. O dono da academia já tapou o buraco na parede deixado pelos ladrões. E agora, vai reforçar a segurança. O funcionário do salão de beleza também já consertou o estrago. Me perguntando, vai reforçar a segurança? Vai fazer o quê? Janela, porta? Você vai imaginar que o camarada vai vir com uma marreta e quebrar a parede? Vai pôr sensor na parede? A única solução. Tremeu lá, toca dentro do negócio. Como é que ninguém ouve, né? Eu não estou falando dos donos dos comércios. Mas ninguém ouve em volta, gente? Quebrar uma parede... Quantas marretadas tiveram que dar para quebrar uma parede dupla dessa? É como se fosse uma obra acontecendo ali do lado. Que maluco. Não há mais limite para a ação da bandidagem. Não há. Os rostos deles foram bastante identificados. Nakamura não quer que eu fale latim. A lata deles está bem aí aparecendo na sua tela. Vai aparecer daqui a pouco mais uma vez. O buraco já foi tapado. Mas como é que você convive com um prejuízo de 15 mil? Seja honesto comigo. Você é meu amigo comerciante. Minha amiga comerciante. Você que está vendo a gente agora e que tem um estabelecimento. Você chega para trabalhar. Está tudo zoneado, bagunçado. E aí você olha a sua contabilidade e fala assim. Eu vou ter que gastar 15 mil reais para repor uma parede. Para repor o prejuízo que levaram. E uma dúvida. Vai acontecer de novo ou não? Não é surreal? É demais, né? É demais. Demais. Gente, quebraram a parede. Você consegue conceber o que eu estou te falando? Essa imagem aí do buraco aberto talvez seja mais significativa. Ah, não conseguimos arrombar a porta. Mas mete a marreta. É fora da realidade. Para mim é fora da realidade um negócio desse. É coisa de filme isso aí. É coisa de filme. E as câmeras de segurança você tem que ter. Pelo menos para identificar o bandido. Porque não coíbe mais. Mas ajuda depois a pegar. Que coisa. Solidariedade aí aos amigos aí, né? Que estão nos vendo. Que são os empresários dessa região. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.